E aí E aí E aí E aí E aí Vamos tirar para o parceiro! Vai mais, vamos tirar tudo fora! Aqui a união faz a força! Essa sua gaiola é a diesel? É a diesel? Meu Jesus! João apareceu da fumaça! Onde é que está teu cano aí, Pebe? É isso aí! É nóis na trilha dos macacos! E agora?